Olá, bem-vindo ao Pod Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás. Nós estamos no fim do ano e todo fim de ano, quase todo mundo é tomado por um sentimento de muita generosidade, de solidariedade. E a gente chamou um camarada para conversar sobre isso aqui com a gente, que sabe disso, porque não pratica só no fim do ano. É uma vida dedicada à solidariedade, a ajudar o próximo. Cleobaldo Martins de Oliveira, ou apenas tio Cleobaldo. Eu vou me permitir chamá-lo de você, porque eu conheço essa criatura faz mais de 40 anos. Eu não sabia que ele já tem quase 80 anos, eu achei que fosse uma pessoa da minha idade, mas já está um pouquinho mais velho que eu. Muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu agradeço. O que é que te tocou? O que é que te move para ser tão generoso? Desde 1977, você pratica essa caridade atendendo pessoas na rua, atendendo pessoas, crianças, adolescentes em situação vulnerável e, sobretudo, atendendo pessoas de rua, moradores de rua ou em situação de rua. O que é que te move a ajudar essas pessoas? É aquela palavra belíssima que Jesus deixou para nós. Eu sou bem ecumênico, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu faço isso em amor ao próximo e para servir de exemplo para a sociedade, para todo mundo fazer isso aí. Amar o próximo, descobrir quais as necessidades do próximo. Eu vejo, eu trabalhei com crianças sempre, também trabalhei com prevenção. Se você trabalhar com prevenção, melhora. Então o que acontece? Hoje, hoje Goiânia melhorou muito, porque nas escolas estão tendo alimentação... Tem no mínimo uma merenda mais caprichada, né? Isso, é. Mas aquela merenda mais caprichada, que certos meninos que recebem a merenda, eles não comem lá na casa deles, porque não sobra para eles. A mãe prioriza... A escola supra isso, né? Isso. E o menino chega, a mãe fala que ele não vai comer, porque a comida que tem vai dar só para os outros, e para o pai, para alguma coisa, então ele come pouco. Essa é uma realidade que você convive diariamente dessas pessoas, é que não tem nem o que comer, que são tão vulneráveis que não tem comida em casa? Eu convivo muito com esse pessoal, muito, muito. E acontece, esse pessoal, de cada mãe que, vamos dizer, tem dez filhos, sete, essas coisas assim, geralmente uns três ficam desequilibrados quando ficam maiores. Você entendeu? Ah, tem problemas mentais. Tem problema mental. A fome traz doença mental para a criança. A fome não é uma miragem, não é uma invenção, ela existe de fato no Brasil e em Goiânia, em especificamente. Isso, é uma realidade, né? Tem mãe que... Que tipo de situação você flagra, às vezes, assim, de extrema miséria? Porque quando eu dou a cesta, eu dou as coisas principais, arroz, feijão, óleo, açúcar, essas coisas. Então, aquelas mães que eu visito, elas só fez o arroz. Então, a criança de nove meses, ela come só arroz, a criança de um ano só come arroz, a de três anos só tome arroz, a outra só come arroz. Entendeu? Não tem alimentação, não tem uma alimentação forte. Arroz é uma alimentação boa, enche a criança, mas não tem uma vitamina, não tem nada. Geralmente, quando a gente doa também um feijão, a pessoa muito séria, ela me devolve o feijão. Vou devolver o feijão de Cleovaldo, porque se eu cozinhar o feijão, não vai sobrar o nosso gás, não dá para um mês. Então, eu só faço... Ah, porque o feijão demora demais a cozer, né? Tem gente que é tão sincera que me devolve o feijão. Às vezes, eu até choro. Ah, é muito triste. Mas é a realidade. Essa realidade existe muito, você entendeu? Essa dificuldade existe muito, pela falta de emprego, pela falta de ação. Então, essa é a realidade das pessoas, essa pobreza grande. E a criança é doente, torna-se na adolescência, maiorzinho, fica doente mental, falta alguma coisa, esquece. E é o futuro dessa criança, né? Ela não tem saúde física... Não tem. E depois acaba não tendo uma saúde mental também. Também não. A doutora Marina Almeida, que trabalha com a sua associação, me disse uma coisa que me tocou muito, que às vezes... É voluntária. É voluntária, né? Ela disse que algumas pessoas recusam alimentos que podem estragar para o dia seguinte, quando você entrega a marmita. Porque ela tem que comer a mesma marmita, o resto que sobrou no dia seguinte, ou dá para os filhos. Pois é. E às vezes pode azedar, um feijão pode azedar, uma salada pode azedar. Então, nós não pomos salada, não. Nós só pomos o trivial. É uma beterraba, uma cenoura, muito bem feita. A gente põe na marmita tudo quente para guardar aquela comida. Tem gente que guarda o resto para comer 9 horas da manhã, até meio-dia. Ontem, um senhor guardou duas marmitétes para repartir entre a mãe e as três crianças. Já fazia 24 horas que a marmita estava pronta. Às vezes você não é tomado assim de um sentimento de frustração, porque tudo que você faz não é suficiente, obviamente, para atender as necessidades, as demandas de uma cidade como Goiânia, né? Não, não sinto frustrado, porque é a realidade. A gente faz o que pode. De coração, certo? Eu já tive cenas que nós distribuímos a comida, aí depois você volta lá no lugar, aqueles restos de comida, outras pessoas chegam e comem aquele resto que sobrou na marmita. Daqui mais um pouco chegam os cachorros. Você não sofre demais com isso, não? Nossa, muito. Choro por dentro. Choro de vergonha. De não poder fazer mais. Ah, é muito triste. Outra coisa que talvez... Mas isso não ataca o meu coração, não. E nem te desanima? Não, não desanima, não. E te anima mais ainda. Eu perguntei ao médico se chorar, né? Essas coisas, pela miséria humana, essas coisas, né? Se eu estou ficando doente mental. Ele falou, não, é normal. Perguntei ao psiquiatra de renome. Você entendeu? É se emocionar até hoje. É normal, é normal. A vida inteira. Então, isso faz bem para o coração, faz bem para a alma. É porque se o coração endurecer, talvez você não vá para a rua mais, né? O coração tem que permanecer molezinho. Tem, tem que permanecer, né? E a gente acreditar na reforma do homem, na melhora do homem, né? A pessoa, a gente vê que a pessoa levantou, o pai ou a mãe levanta, não tem esperança do dia. Então, tem pai que fica muito envergonhado, sai chorando, conta para a gente a cena. Então, isso é normal. Eu falo, é normal, né? Não é só você que está passando dificuldade, não. É todo mundo. É o sistema. Tenha paciência. Saia na rua. Às vezes você arranja algum emprego, arranja qualquer coisa, acha qualquer coisa. Sempre tem pessoa solidária. Goiânia é uma cidade solidária. Os alunos que estão estudando hoje são solidários. Eu tenho acompanhado os meninos aí, certo? Eles passam. Tem menino aí que está na escola. Eu acho às vezes errado, né? O pai deu o dinheiro da merenda. Às vezes ele passa para uma pessoa. Passa um pique. Agora virou moda, né? Passa o pique. Depois da pandemia, piorou muito? A miséria? A miséria. Nossa, demais. Demais. E dá para mensurar isso? Como é que você contaria? Ainda tem gente que tem medo do coronavírus, né? Certo? Não, diga assim, de miséria. Tinha tanto, agora tem tanto. Dá para contar? Dá. Dá para contar. Nós temos na rua mil e poucos pessoas, situação de rua na Grande Goiânia. E agora nós temos mais, entrou na rua, mais de 3 mil, 4 mil pessoas. Chama homens de rua e mulheres que estão na rua provisórios. Porque estão com alguma dificuldade agora, falta de emprego. Eles têm medo, falta de emprego. Tem que entregar a casa. Aí vocês, da sua associação, tiveram também que aumentar a oferta de comida para essas pessoas. Tem. Nós estamos precisando, estamos pedindo ajuda. Subiu de quanto para quanto as quentinhas para essas pessoas? Olha, 100%, mais de 100%. A miséria cresceu. Quantas quentinhas vocês servem por dia, por mês? Olha, esse mês agora, numa semana, eu dei 580 cestas. Mas a minha cesta foi... É a cesta básica, gente. Não é a quentinha, não. Não é a comida pronta, não. É, não, cesta básica. Nós entregamos 580 cestas numa semana. Mas a minha cesta foi muito esporte. Um pacote de arroz de 5 quilos, o feijão, o sal, um fubá, essas coisas simples assim. As 580 cestas que eu distribuí, nenhuma tinha óleo. Eu falo para a pessoa, estou com vergonha de dar isso para você. Mas a pessoa agradece, às vezes chora também, né? Porque aquilo ali já serve para ele comer. Come só uma vez também. Lá eles comem lá em casa, na casa dele, só uma vez. Porque senão não dá. É muito pouco, mas ajuda. É uma esperança. Há quanto tempo e por que você começou esse movimento que tem hoje uma associação, uma coisa mais organizada para servir essas pessoas? Olha, eu mudei para Goiânia em 1970 para tratar da minha mãe no Hospital do Câncer. Aquela época... Você veio de onde? Você veio de onde? De Tiltaba. Tiltaba. É, eu sou do Triângulo. Pontal do Triângulo. De Tiltaba, Berá, Berlante. Então eu vim para Goiânia. Então o que aconteceu naquela época? Minha mãe ficava no Hospital do Câncer seis meses. Depois voltava, ficava cinco meses. Então eu fiquei conhecendo aquelas pessoas. Naquela época, câncer era um escândalo. Você não tomava água. Faz uma sentença de morte. Era, 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 era. O câncer, a AIDS, tudo era um escândalo. Você não tomava água na casa de uma pessoa cancerosa. Você entendeu? A gente era considerado... A mãe dele é cancerosa. A mãe dela é cancerosa. Chigmatizando. É, nessa época era isso mesmo, né? Nos anos 70 era assim. Aí então, aqui em Goiânia tinha muita gente, chegava muita gente. Chegou aquela influência de Brasília, chegou aquela influência de gente de todo lugar, chegou para a Grande Goiânia, né? Aí então, os fazendeiros paulistas, aquele pessoal mineiro, comprava as fazendas e tirava aquele povo. E aquele povo veio para a Grande Goiânia e viver vida miserável. Aí você via isso na porta do hospital? Na porta do hospital, porque lá sempre morria muita gente e a minha mãe era muito bondosa, era muito caridosa. Então, a mamãe dava notícias de todo mundo. A mamãe falava, olha, tem uma família que tem cinco filhos, vai lá, ajuda a registrar ele. A mãe está morrendo aqui, registra esses meninos, põe na escola. Aí nós fazíamos o que podia. Eu comecei nos anos 70, 71, levando, comprava pão e distribuía, ficava conhecendo as pessoas. E ajudava a tirar o registro de um rapaz do seu tamanho, da família inteira. Um adulto que não tinha nem o registro. Não, não tinha registro, não sabia nem escrever. Aquele monte de filho, né? Então, eu dava um lato, dava um caderno, uma borracha, aquela vez era simples, uma tabuada e uma castilha. E começou assim? É, e começava. Aí virou a associação? Não, agora a associação, do ano 2009 para cá, a gente organizou. Porque não tinha jeito. Para a gente ver se ganha alguma coisa, a gente tem que arranjar o CNPJ. Nós estamos com esperança de receber algum auxílio. Auxílio oficial, auxílio de governo. Não tem hoje? Vamos ter. Ah, vai ter. Hoje vive de doação, de voluntários, de gente de bom coração. Isso, de bom coração. E nós sempre precisamos, né? A partilha é muito grande. O pessoal confia em mim. Confia na minha equipe. Sempre eu tenho ganhado as coisas, entendeu? Às vezes a gente ganha as coisas dos outros. Tem gente que me dá, vamos supor, 50 quilos de frango. Aí eu recebo, mas o frango já está perdido. Mas eu não reclamo, não. Jogo fora. Entendeu? Alguém me dá peixe, o peixe já está perdido. Comida tem que ter aceito, tem que ter capricho. Comida é saúde. Comida é arte. E você faz essa comida, que dia, que dia da semana, que hora, como é que é o processo? Nós fazemos 125 quilos de arroz no domingo. Na quarta-feira o outro grupo faz praticamente 100. Mas tem gente que chega, me doa 100 marmita. Tem outros que leva 200 hambúrguer. Tem outros que me levam bolo. Você entendeu? Tem dia que a gente alimenta 2 mil pessoas. No dia do... No dia da semana. Domingo, aí a gente alimenta num dia só. Você entendeu? Dá 2 mil pessoas. Entre bolo, marmita que ganhou. Entre hambúrguer, entre cachorro quente. E as nossas 1.300, 1.400, 1.500 marmitecas. Você gostaria que isso evoluísse para quê? Para que nível? Desse número para um número maior ou outra solução? O que você pensa para o futuro? Olha, se pudesse fazer quantidade maior, a gente faria. Mas não dá conta. A demanda é muito grande. Mas tem muita gente fazendo. Tem muitos religiosos fazendo. Entendeu? Tem católicos trabalhando. Tem evangelhos trabalhando. Está todo mundo imbuído. Tem gente que faz 60 marmitas, sai na rua para distribuir. Tem gente que faz 100 marmitas. Tem uma instituição que está fazendo uma vez por semana, faz 500 marmitas. Olha que maravilha. Está todo mundo envolvido naquele clima de amor, de levar alimento para a rua. Não te dá uma certa decepção, um certo desconcerto, assim, sabendo que numa canetada um governante podia resolver isso? Ah, ô meu Deus. Os governantes... Enquanto eles não resolvem. Eles têm sofrido tanto, né? Eu tenho agradecido muito. Eu sou a favor da educação. Eu sou a favor da saúde. Tem gente que tem... Eu acho que a prioridade é a saúde e a educação. E a alimentação depois vem. A gente está no finzinho. Me conta que sentimento te dá para fazer essa obra tão grandiosa, assim. O que você sente? O que te anima, assim? Qual é a graça? É amar o próximo, né? E a minha graça é isso aí. É você estar ensinando o nosso irmão a ser solidário. É o dever cumprido. É certo? É o trabalho de amor. A gente transfere para os nossos irmãos. Todo mundo fazendo esse trabalho. Então, Goiânia é uma cidade solidária. Os jovens nas escolas estão solidários. As professoras, as enfermeiras têm feito papel maravilhoso nos hospitais. Então, tem muita gente boa ajudando. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É uma pena. A gente podia conversar pelo menos mais uma meia hora. E se a gente for conversar sobre pobreza e dificuldade, é dias e semanas. Obrigadíssimo por estar com a gente aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Saúde para você. É um privilégio te conhecer há tanto tempo. E agradeço quem está ouvindo a gente, né? Está tendo paciência de ouvir as informações da gente. Tá bom. Então, para você que teve paciência, muito obrigado. E até a próxima. E aí